Você pode transportar montanhas Você também pode fazer coisas assim como Josué Alguém já falou que todos os caminhos nos levam a Deus Só quem acredita nessa história porque a Bíblia ainda não leu Eu não posso ser um servo de tantos senhores Nem duas trilhas, uma para cada pé Há um só batismo, um só senhor, um só caminho, uma só fé Tem gente que diz que esse papo é curado Isso é fanatismo que no fundo eu tô errado Já me acostumei com essa história, eu não tô nem aí Continuo orando pra que Deus te abençoe E os seus pecados algum dia ele perdoe Porque apesar de tudo isso Deus ainda ama você Eu só penso em você, só quero você Eu tô em torno a Jesus com você Eu só penso em você, só quero você Eu tô em torno a Jesus com você Tem gente que diz que esse papo é curado Tem gente que diz que esse papo é curado Que isso é fanatismo que no fundo eu tô errado Já me acostumei com essa história, eu não tô nem aí Eu tô em torno a Jesus com você Eu só penso em você, só quero você Eu tô em torno a Jesus com você Eu só penso em você, só quero você Eu tô em torno a Jesus com você Eu só penso em você, só quero você Eu tô em torno a Jesus com você Eu só penso em você, só quero você Eu tô em torno a Jesus com 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 você O que é isso?